E aí a gente se via na televisão Tava o caso daquele jogador lá Que foi condenado na Itália Aí o Casagrande Que era o jogador do Que comentariza a televisão Que era o jogador do Corinthians Ele falou um trecho de uma música Ele falou assim Ah o povo não pode aceitar a sacanagem Fica calado Acho que é mais ou menos isso Eu não conheço a música então Mas E o que ele falou tem sentido Pelo seguinte Agora todos os canais de televisão Estão mostrando as aglomerações E a pandemia se alastrando o vírus Mas vocês sabem né Na época da campanha Tinha aglomeração E aglomeração não era aglomeração Dos políticos na rua Eu não sei na sua cidade Mas aqui na minha cidade Teve três candidatos a prefeito Eles faziam a passeata deles E as 50, 60 pessoas E os candidatos a vereador deles Mais a meia dúzia de cabra eleitoral deles lá Então assim É bastante gente Mas não é uma aglomeração Você passava nos bar Eu saia da igreja de noite Eu passo na frente E passo na frente de um bar Sexta noite Sexta pra sábado E quando era feriado Na segunda-feira Ou feriado Na quinta que seja Na quarta Teve um dia que pra mim Atravessar um quarteirão De cem metros Eu demorei cinco minutos De tanta gente de a pé Tanta gente aglomerada Na frente do bar Festa É interessante que esse povo Que ficou aglomerado Antes da eleição Não transmitiu vírus pra ninguém A pandemia O vírus dormiu O vírus ele entrou numa inbernação Ele entrou em quarentena Igual os ursos Ele ficou inbernando O povo se aglomerou Foram pra bar Foram pra boate Foram pra lanchonete Foram pra pesqueiro Não sei lá Foram pra praia Qualquer lugar Evento Eu tô falando Os eventos O lugar onde vai O lugar de diversão Onde o povo vai Mas tem um lugar Na sua cidade Tem seus eventos aí Não tinha vírus Agora que passou a eleição Esses mesmos lugares Estão mantendo a aglomeração Aí tá tendo O vírus tá se alastrando Muito interessante Mas não é De a gente ficar indignado Com a imprensa Ou com as autoridades É aquilo Que aquele rapaz já falou Aceitar a sacanagem De calado Que nem eu Eu fiz um post No meu Facebook Falei Eu vivi pra ver A imprensa dizer A pandemia estava Controlada E o povo relaxou Relaxou na época Da campanha É Mas aquele cara Apesar de todo O passado dele De De ter concluído O entendimento dele No pó Ele falou uma coisa certa O povo tá aceitando Sacanagem calado É Quando o povo se cala A tendência é piorar O povo tá aceitando Agora o povo tá aceitando A lingering